Rapaziada, o Renan tá ali gravando, a Dani, sei lá, sei lá quem é o vídeo ali, mas eu só sei que o Renan tá ali E o mais legal, mano, é que ele não sabe que o carro dele foi trollado, tá ligado? Rapaziada, o bagulho é o seguinte, no vídeo anterior, mano, eu trollei o carro do Renan E ele tá plotado, mano, uma BMW M2, a coisa mais linda do mundo, tá plotadíssima, sabe, mano, bonita, mano, tá tipo perfeita E eu fui lá, mano, coloquei vários adesivos de carro de corrida, tipo, mano, tipo Velocco Furiosa, tá ligado? Deixei o carro nervoso, só que tá mal colado, mano, eu só coloquei por cima, deixei o carro de corrida todo zoado, tá ligado? Coloca aí o clipezinho, estou? Mano, vocês viram do jeito que tava? Aí agora eu vou chegar ali, ó, ó, nossa, mano, eles tão gravando ali e vai ser muito engraçado Quer ver? Rodrigo, deixa eu falar uma coisa, você já viu o carro de Sophie? Eu fiz Não, você fez não? Eu já! Não, porque você fez Lembra que eu falei que ia colar um monte de coisa no carro dele? Colei Fiz Mano, juro, tá muito, muito carro de corrida agora Quer ver? Tá esperando o Renan ali O mais legal é que ele nem sabe o que tá acontecendo A Dani já sacou A Dani, nossa, tá muito... Mano, é muito massa Porque a pessoa não faz ideia, tá ligado? Olha lá, ele ali Ó, ele não sabe de nada, ó Ó, ó É, você é fofoqueirinha, né? Não, tô suave, hein? Ó, Renan Tô sozinha Tô de boa? Não, tô sozinha A Renan já perguntou o que eu tô aprontando Acabaram que vocês estavam acabando? É, parece que eu não acabo Então, dá uma licença Renan Juro Eu sei que você tava gravando, né? Cortando a cara Cortando a cara, as coisas tudo Deixa eu te contar uma coisa, mano Ó, eu quero falar uma coisa pra você O Thiago Pegou o seu carro e fez maldade Se eu fosse você, eu ia ver Mano, o seu carro... Não, Renan Gente, todo mundo aqui Se eu fosse vocês Eu ia dar uma olhada no carro de vocês Porque o carro do Renan Olha o que o Thiago fez Juro 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 Você ia trocar a plotagem já, né? A plotagem é louco? Agora que ficou zero Mano, eu juro Vai ficar com... Olha isso, Renan Mano Renan Renan Ah, Renan Vai tomar nos olhos, a senha Ah, não Nossa Acabou de fazer Tava uma coisa mais linda Mas você ia botar de novo Ah, Renan Vai lá, vai colocar a unha ali pra arrancar Agora a unha de cavalo aí, velho Já acabou de fazer o sonho e o rolê Ah, Renan Para de fazer isso, mano Você tem que ver a frente Renan, olha só O escapamento, Renan Não, o escapamento é incrível Só o dano Não, não, tira Não, não, não Não, não Não, não Não, mano Não, mano Não, mano Ah, sei lá Marca... O louco ficou mais massa O louco ficou muito massa Muito Olha a frente, olha a frente, mano Renan do céu Ah, não Tive isso aqui Deus tá no controle Mas, né Eu rezo, tudo Tá no controle do Léo Ó, vamos arrancar essa aqui então Pra não dizer que eu não fiz nada Livrar-me de todo mal Amém Graças a Deus, mano Léo, viu Você vai ter que lavar com o que que tá escrito aqui? Como? Ah, aliado Ficou feio demais, mano Não, ficou massa O Thiago que fez errado É porque meu carro é mais bonito a casa, né? Por isso que você tá fazendo isso, né? Inveja, né? Não, eu tô... Tô tipo assim Carro, Adrito Carro Eu vi que você quis deixar ele carro... Carro é o mais carro mais bonito Sim Mas, ó Eu tô querendo dizer O seu carro Ele tava sendo plotado Lindo Aí eu pensei que você queria deixar ele carro de corrida Ai, velho Você não perguntou nada pra mim Não, não Vai que você não deixa Aí eu... Galera, com a camisa blaze, gostei, hein? Ali é feita Não, mano Pô, ficou feio demais, Léo Ficou mal feito Igual quando eu fiz o seu... Você fez uma vingança essa aqui Demorou, hein? Mano, juro Ficou muito... Não, ficou muito massa Tipo assim Pela câmera Tá perfeito É, eu sei disso É, eu sei disso Mas... A olho... A olho nu A olho nu olhando... Tem uma bolinha Não, ficou feio, Léo No escuro Mano, eu acho que... Tipo... Eu deixaria É uma... É uma... Tipo, é a característica do carro Carro de corrida Ficou bonito, não ficou? Eu achei que ficou lindo Tipo assim, ó De verdade Se fosse pra ter deixado Tinha... Tipo assim, se colocasse... Sem bolha Você ia deixar? Não, eu ia arrancar Foi por isso Tá vendo, Thiago? Ainda bem que a gente não fez com cuidado É mesmo? Ele ia arrancar o bagulho Eu ia colocar bonitinho Fica legal, mas... Parece ser um carro esportivo agora É, ficou carro de corrida Ah, aumentou quantos cavalos? Quantos cavalos? Aumentou... 200 cavalos Ah, aumentou uns ints Cada adesivo Sabe quantas horas que não demorou pra fazer isso Você tá com essa cara aí? É Ah, eu sou o culpado ainda É, você tem que gostar Nossa, eu não tô gostando Eu sou o culpado Olha aqui Você é mancada mesmo? É... Eu também acho que é Pode me pegar e desenterrar a moto Pura terra Você vai ajudar eu Você, eu tô... Gente, a gente acabou de fazer um vídeo Do torta na cara Que eu não tô aceitando esse final Eu não vou ajudar Oi, você tá caindo Eu não vou ajudar não Eu não vou ajudar não Eu sou ruim que agora arranca o adesivo Pede o poteco É, cuidado sai o adesivo de baixo Aí cada problema tem o seu problema E esse problema não é meu Pode tirar? Pô, me ajuda Me ajuda a arrancar esse de carbono aqui em cima Adriane, ó Tá louco Eu já ia, meu Ficou bom, mano Não vai sair Não, não arranca não Não, não arranca não Olha a cola aqui, Lê, ó Ah Ah Como é que pules aí depois? Deve sair a cor Não vai sair não É a sujeira que tá saindo Olha a cola aqui, ó Olha a cola Que cola? Isso é sujeira Olha o coronado Ah, larga de chorar Puxa ou não? Não, o coronado, o coronado tá Não, eu vou deixar assim Eu vou trazer uma lata de tinho Hã? Não, pode arrancar É o seu carro Não, mas se arrancar agora Vai ter que arrancar com um soprador Que isso, tá bem? Nossa, Renan Deixa ela tá saindo certinho Deixa eu ver Ó, Léo Nossa, Thiago É porque esse lá tá no sol Nossa, você deixar mais Você deixar mais meia hora no sol A cola fica tudo Não, Renan Eu vou fazer o seguinte Você já fez a thumb? Não Vai fazer do outro lado, né? É Vê se não, né? É, vamos arrancar Vou arrancar a cagada que eu fiz O que você fez com a cagada? É, não, mas se você ver por debaixo do adesivo vai ser mancada? Não Não, não Não, não Por debaixo do adesivo vai ser... Não, não, não Mancada Não, mas foi sem querer O pessoal vai tirar um Nem arrancar Eu acho melhor esperar o coronado Espera, espera, espera O Renan É que você rasgou aqui, ó Não, não, não Renan É melhor A sacola, gente, é cano Nossa Tá ficando toda a cola Ai, Bobo, não tem nada não Enfim Ele deixou meu filho de bombão Foi eu, o que? Prolo, coitadinho, deixando de bombão Ficou bom Ficou massa Mano, valeu, né? A cola pra embaixo Ah, e hoje você vai ter que lavar e pulir É, grudando com o que? Mas que ele deixou ser no barco Deixou? Ah, lógico que sai, Thiago Não, não Agora ficou com cara de esportivo Não, gasolina Ah, não Agora você zoou o adesivo Ah, não Agora você zoou? Não, zoou mesmo Ah, não, agora já era Onde que tem cola aqui? Aqui a cola aqui Passa a mão pra você ver aqui Ah, não aqui Só lavar a cabuxa Ah, não, é porque eu sou... Lavar a cabuxa Deixa Eu acho que não pode arrancar não, Thiago Vai ficar... Vai ficar pior Não, vai ficar pior? Thiago, se você não mexia? Eu deixava assim? Já tava aí coronado Não, já Eu acho que é melhor eu deixar assim? Olha aqui, olha aqui, não Olha aqui, Léo É verdade, eu achei que acabou com o carro do moleque Não, olha aqui, pera aí Ele ou você, Thiago? Não Mas ele não precisa passar a mão desse jeito Mas não é que ele não precisa passar a mão Olha a cola aqui Tá ficando aqui Você zoou o carro do moleque Não é pra andar na poeira Olha aqui, Renan Ah É a cola, tá ficando tudo Eu tô falando pra você aí Não, gente, é melhor deixar aqui Mas se deixar aí, vai ficar no sol É pior, Renan É melhor tirar aí Eu acho que tem que passar, sei lá Querosina Querosina Gasolina Pra onde passar querosina aqui? É difícil ou é gasolina Vamos levar, vamos matrando querosina pro cara Falou, gente Valeu, mano É nóis Valeu, lava rápido Tá bom pra fazer o óleo Eu já tô indo Eu também já Valeu, mano Olha o que? Olha o que? Olha o que? Muito bom Muito bom Cara, que ficou idiota E aí o que você fez com o carro dele? Passar um... Pô ali já era Mancada, mano Mancada Eu... Uma poeirinha Olha o que ele falou Que o seu carro era o mais feio da casa Olha a cola Onde tá aqui, ó Tá vendo? Nossa, você tá fazendo isso com o seu carro por quê? Parece que alguém passou por para-choque Parece que alguém passou por para-choque Nossa, ainda fica muito feio Tá vendendo um filo, cara Vou arrancar aqui, vai lá na costa Nossa, ganhou um vídeo, hein? Uma serpente Eu tenho viagem do Leo Eu queria vídeos fáceis Fáceis? Soltando a cara foi fácil? Não Não coloca a mão na bezinha Valeu Tá, mano Mancada sem mancada Mano, eu acho que foi mancada também Aqui o Coronado já ia coisar aqui, tá vendo? Aqui tem coisado estufado Não, e o Coronado foi um trampo ruim, então? Não, só esse detalhe ficou Não precisa Não, não, não Tem que se contar Isso, deixa quieto Vamos, Teco Vamos, vamos ver com esses dois aí Não, tô com você, mano Valeu Obrigado O Thiago aqui foi esse lado, é com o pé dele, tá? A minha tá... A minha tá suave Olha, eu pedi aí Ah, eu vou... Mas eu vou mandar pra começar o Coronado, mano Pra ver qual tipo de coisa... Porque colocar polidor aí vai ficar branco o adesivo É mesmo? Qualquer coisa você muda quanto o carro É, deixar branca a parte que fica... Mas eu achei isso aqui, único Único Viu? Esse ficou legal mesmo, hein? A frase é bonita A frase é bonita As frases são bonitas Mas é que eu não gosto de ficar colocando assim, sabe? Eu gosto, mano É? Ah, eu coloco no seu Eu vou colocar, eu vou colocar no seu Faz o meu carro, o meu R8 de competição, um corridão assim, tá ligado? Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer bonitão Aí Minha reação Oxe, isso aí é o Coronado Porque eu achei que era a bolha minha Que isso? Falei, oxe Que bolha d'água Que isso, mano? Tô com você É nóis Falou, né? É nóis Essa cola, de verdade Eu tô vendo que você tá vendo o reflexo aqui Eu queria ver que você tá cochichando Quer que liga pro Coronado? Eu queria ligar pro Coronado Eu ligo Eu vou ligar pra ele Vou ver o que que tira essa cola É Eu ligo, eu ligo no meu vídeo e vou gravar um vídeo, tá bom? Ah, então susta Susta, só porque eu vou gravar um vídeo que é de boa É, não, sustinha Que aí agora a responsabilidade é sua Não, só no lugar da cola Ah não, então de boa, liga pro coronavírus É nóis Falou Coloca o escapão aí Rapaziada, o bagulho ficou o seguinte Renan Tá indo agora, mano, o Costa lava rápido Porque vai tirar ali aonde a gente colocou os adesivos Pra ver se não vai ficar cola no carro dele E mano, tomara que não fique cola no carro dele Porque ele acabou de plotar o carro E véi, tipo, juro Vai ficar marcado, tá ligado? Quanto mais, tipo, sujeira, mais marcado vai ficar E tipo, se ele passar algum produto pra arrancar aquela cola Vai tirar a cor do adesivo Tipo, a cor verde, tá ligado? Vai ficar meio que esbranquiçado E eu não quero, tipo, trolar pra estragar o carro Quero que tudo se resolva Vai passar lá uma aguinha Vai passar um produtinho lá Que o coronavírus vai falar pra ele Vai ficar zero Tomara, mano, tomara, tomara Porque, mano, era pra ser uma trollagem Mas parece que ele ficou chateadaço, tá ligado? Ele fez... Ele gostou da cor do negócio Aí você vai lá e trola A Dani Coloca um pedacinho, editor A Dani, ela plotou A moto do Renan Inteira de adesivinho E não saiu, mano Ficou com tanta cola Que o Renan ficou bravo e tirou Mano, ele tirou O adesivo da moto dele inteira Ele desplotou a moto Tá ligado? E aí eu tô com medo De que estraga o adesivo E ele fica bravo e arranca Porque o Renan, mano Se ele já não gostou Ele já vai lá, arranca E já era, tá ligado? E eu não quero que aconteça isso Mas, mano, vai dar tudo certo Ele vai passar produtinho Vai sair, vai ficar top Renan, beijão E se você não gostou da trollagem Prola aí o que Aí vai se pegar na trollagem, rapaz É assim, que em casa Se gostou, gostou Se não gostou Pega na trollagem É nóis E é isso, mano Deixa o like Valeu, falou E fui Tchau, tchau